Só pelo beat já dava pra saber né, DJ vem cá, ai carai, beat, autêntica Vingadora também tá na área hein, cheguei vem Essa é mais uma do Troinha, Vingadora tá lançando Rebolando, rebolando, vai sarrando e vem sarrando Rebolando, rebolando, vai sarrando e vem sarrando Demorou, parou Desce, mãe, encravou Demorou, parou Demorou, parou Desce, mãe, travou Rebolou, parou Sobe, mãe, travou Cê liga na dança que a gente lança Seu corpo balança e você não cansa Então para, machuca Vê o que que dessa maluca Então para, machuca Vê o que que dessa maluca Então para, machuca Vê o que que dessa maluca Então para, machuca Vê o que que dessa maluca Demorou, parou Que 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 é esse, hein, troinha? Demorou, parou Desce, mãe, travou Demorou, parou Sobe, mãe, travou Demorou, parou Desce, mãe, travou É DJ LK, Vingadora e Troinha no comando, pai É o Troinha, caralho Vinga, saliu pra mim Essa é mais uma do Troinha Vingadora tá lançando Rebolando, rebolando Vai sarrando, vai sarrando e vem sarrando Rebolando, rebolando Vai sarrando e vem sarrando Rebolando, rebolando Vai sarrando e vem sarrando Rebolando, rebolando Vai sarrando e vem Demorou, parou Então vai, caralho Desce, mãe, travou Demorou, parou Sobe, mãe, travou Demorou, parou Desce, mãe, travou Rebolou, parou Sobe, mãe, cravo Se liga na dança Que a gente lança Seu corpo balança E você não cansa Então para, machuca Vê o que que dessa maluca Então para, machuca Vê o que que dessa maluca Então para, machuca Vê o que que dessa maluca Então para, machuca Vê o que que dessa maluca Demorou, parou Que que é esse, hein, troinha? Demorou, parou Desce, mãe, cravo Demorou, parou Sobe, mãe, cravo Demorou, parou Desce, mãe, cravo É DJ LK, Vingadora E Troinha no comando, pai É o Troinha, caralho Ainda saiu pra mim 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 Ainda saiu pra mim